Oi, eu sou a Médici, e hoje é o dia da mudança pra casa do namorado da mamãe. Olha, o meu dente caiu! Eu tô feliz por ela, mas eu sinto falta da nossa antiga casa, da natureza e... Quem tá aí? Você não pode ser real. Eu sou uma fada do dente. Preciso de um dente pra voltar pra casa. Ah, é, essa daqui é a água. Ela é legal. Meu nome é Maxi. Meus dentes já caíram tem um tempão. O quê? Presa no mundo dos humanos. Aposto que nada chega perto do mundo das fadas, né? Acho que eu gosto mais daqui. Eu acho que eu não me encaixo muito lá. A fadinha precisa de ajuda. Você deveria ficar. Eu não posso, porque se uma fada fica muito tempo no mundo dos humanos, ela se transforma em flor. Para sempre? Para voltar para casa. Precisamos encontrar aquele portal. Um portal antigo em uma árvore antiga. Precisamos de coragem. Se eu fosse um portal, onde eu me esconderia? Abaixe-se agora mesmo! Não! Amizade. A transformação dela já começou. Violeta? Vem, vamos achar aquela árvore. E família. Eu acho que a Maxi fugiu. Eu sei onde ela foi. Me pare! A fada do dente. Se fazendo de boba, né? Só que ninguém se faz de boba melhor do que eu. Peraí. Em breve nos cinemas. Em breve nos cinemas. Me irei. Quero, né? Me irei. Me irei. Me irei.